Iêna, 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 Chico e Mujainá Iêna, Iêna, Uraí e Siwaiá Iêna, 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 identify Reced your portion. Or later, exercising, ah, Iêna, 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 Iêna. Vejo uma corrente enorme a ser quebrada, em nome de Jesus. Vejo a espada a quebrar corrente, 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 corrente. Oh, Deus. É hora de Deus agir. Para aquele que tem o coração aberto. Abre seu coração. Abre seu coração. Abre seu coração. Abre seu coração. Fique em Deus agora. Fique em Deus agora. Deseja. Senhor, não me deixe de sair daqui. Não quero sair daqui vazio. Quero sair com certeza. Eu quero viver com certeza. Algo novo. Algo maravilhoso. Algo excelente. Algo digno. Algo justo. Algo justo. Está a acontecer na minha vida. Focam em Deus Focus on God Focam em Deus 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 Focam em Deus